Olá galera, aqui ó, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente, meu Deus do céu, essa velhota aí, meu povo ovo, é a mãe do grandpa, eu chamo de mãe do grandpa, por que gente? Porque o game é no maior estilo Grammy, porque ela parece com o grandpa e ela também tem uma sala das câmeras que a gente já conseguiu achar por aqui, o game chama Barbarita, igual tá escrito aí, e tem na Play Store, galera, então dá pra vocês baixarem, muito fácil, muito simples, vamos ver se hoje a gente vai conseguir se movimentar, pra piorar, o game começa às 3 da manhã, então já vou deixando de palavra secreta, 3, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem em 3 vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o quê? O quê? Ih, não tem nada hoje aqui, o likezão, meu povão, deixou aí o likezão? Comentou 3, ai meu Deus, bora pro game, gente, a gente começou toda lascada, sem nada perto, hein? Eu vou por aqui, vou por aqui, vai que, né? Ajuda, sim, tem alguma coisa que abre, não, só lá. Bora, gente, tá fácil não, só que eu não sei se ela vai ouvir o barulho da gente ter coisado aqui, tem alguma coisa ali, ó, vou pegar. Opa, já vamos direto lá pra cima. Eita, tô perdida, tá? Que é o fusível, beleza. O que é que eu vou fazer, gente? Como falei pra vocês, gráfico, tudo, no maior estilo Granny, então, ela ouve tudo. Fiz o barulho ali, pra gente poder subir, beleza? Até rimou, né? Ué, mas ela é trouxa? Eu fiz aqui o barulho. Entendi, fui nada. Toma. Ah! Meu pai do céu. Então, que moça. Será que eu vou vir pra cá? Será? Não, não veio. Bora. Bora, 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 bora. Ali as câmeras. Tem uma câmera ali em cima, não sei se vocês viram. Beleza, galera, vou colocar aqui o fusível, ok. E vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui por cima. Já vim direto pra cá, aqui não tem nada. Aqui tem alguma coisa. Bora, bora. Fugir dessa velha louca. E a casa dela, gente, é cheia de passagem secreta, é cheia de mistério mesmo, sabe? Por isso que eu falei, o maior estilo Granny é... Dá medo, dá medo. Opa, aqui que tinha passagem secreta, né, gente? Tem um livro que abre, ó, esse aqui. E aí a gente chega aonde? Na sala das câmeras. E dá pra ver, gente, as coisas pelas câmeras, ó. Tá vendo? Lógico que dá pra ver, né? Se é a sala das câmeras. A gente consegue ver, tipo, onde ela tá e ela consegue ver onde a gente tá. É muito tenso. Beleza, por enquanto nada... O que que tem aqui? Eu já vim pra cá? Não, aqui a gente precisa da chave de fenda. Agora eu tô perdida, eu não sei pra onde vim. Aqui a gente precisa cortar com a tesoura. Eu sei disso, gente, porque a gente já jogou um pouquinho aqui, né? Considerável. Acho que a gente já fez quatro jogadas desse game. Então acho que agora só nos resta descer pra procurar mais coisa. Ah, será que tem coisa aqui? Não. Gente, a gente caiu no mapa horrível. Essa véia tá lascando a gente, porque eu não tô achando é nada. Vamos ver se tem coisa aqui. Opa, tô vendo alguma coisa ali, hein? Que isso? Water pump suite. Ok. Eu acho que... Ah, é lá em cima, tá? Lembrei. Agora, pra que que serve a gente abaixar a água? Eu não sei. É aqui, ó. É aqui que a gente abaixa a água. Bora lá, bora lá. Aqui. Vai. Eu acho, gente, que isso de abaixar a água... Eu não sei, eu não acho nada... Ah! Tava muito tranquila, muito de boa na lagoa. Até que veio a velhota e acabou com a minha tranquilidade toda, né, gente? Ô, barbarita, para de... Não dá nem pra rimar. Sei lá. Me ajuda aí com a rima, gente. Me ajuda aí com a rima, que eu não tô boa hoje, não, hein? Bora. Bom, eu liguei o coiso lá. A velha tá pra lá. Daí eu vou pra cá. Bem devagar, bem vagarosamente. Ok. Gente, eu não tô achando é nada hoje aqui que tá tudo lascado, hein? Ai, eu tô nervosa. Eu não sei se ela vai tá aqui. A gente já olhou aqui? Acho que não, né? Nedeca. Nedeca, Nedeca. Gente, tem nada, exige nada multiplicado. Ai, meu coração, socorrinho, socorrão. Renatinha quase morreu antes ela do que... Gente do céu, sinceramente, foi muito assustador agora. Quem jogou o telefone no chão? Quero saber. Comenta aí, gente, porque com certeza alguém jogou. Tô muito nervosa. Vamos ver se essa velha tá por aqui? Parece que não, hein, gente? Eu espero que não, porque eu vou procurar as coisas aqui, ó. Gente, mas não tem nada em lugar nenhum, caramba. Parece que a gente pegou um mapa péssimo aqui. Que não tem nada vezes nada multiplicado por nada. Não é possível isso, gente. Não é possível essa lasqueira não, cara. Vamos ver no banheiro. Será que baixou aqui? Não, não baixou. E também parece que não tem item. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Gente, onde estão as coisas? Que eu não tô sabendo. Ai, eu vou ter que ver o quarto dela, né? Acho que esse é o quarto dela. Parece que não tem... Opa. Opa. Gente, deixa eu me esconder aqui pra pensar. A única coisa que a gente achou foi o subfusível. Ai, eu liguei o sistema de água, certo? Pra que serve eu ligar esse sistema de água? Eu não faço ideia, pô, bobo. Opa. Achamos alguma coisa, beleza. Hum, meu Deus, ela tá ali. Isso daqui, eu sei que vai lá embaixo. Que tem um lugar que precisa de várias coisinhas dessas... Dessas... Como é que chama, gente? Formas. Olha os que... Eu tô tão ruim hoje que eu esqueci como é que fala formas. Deixa eu ver se ela tá aqui. Parece que não, hein, gente? Eu vou descer lá pro lugar. Pode ser que tenha alguma coisa aqui embaixo também, né? Acho que eu já vim aqui embaixo, ok. Aqui são as formas? Não. Cadê o lugar das formas? Ah, é aqui. Beleza. Eu acho que pra gente sair, a gente vai precisar de todas essas formas, certo? Só que eu não sei mais onde procurar coisa. Tem alguma coisa aqui, será? Gente, não é possível. Meu paizinho do céusinho. Vamos lá. Vamos devagarzinho. Uh, me lasquei. Me lasquei lascadamente. Será que ela me viu, gente? Agora eu não sei. Eu acho que ela não me viu, não. Eu vou me esconder aqui de qualquer forma. Gente, tem alguma coisa errada, porque... Ou eu caí no mapa muito cocô. Só falando assim, porque... Eu não tô achando é nada que a gente precisa achar. Meu paizinho. Gente, começou uma chuva do caramba agora, do nada aqui. Coitado, picles. Vai querer passear. Vai tá chovendo, coitado. Bom, vamos lá. Deve ter algumas coisas secretas atrás de quadro. Não é possível. Aqui eu abri tudo. Acho que eu abri tudo aqui. Ó, Nedeca. Vamos dar uma boa procurada aqui, gente. Tá caindo o mundo. O que que é isso, ó? Tá caindo o mundo aqui. Aqui eu já olhei tudo, certo? Ó, tem nada aqui. Nada ali. Ok. Ah, tem uma coisa aqui. Ah, Renate, a trouxa. Chave para o sistema de água. Mas, gente, eu nunca achei esse sistema de água. Eu não sei onde é que precisa disso. É bem inteligente, Renatinha. Onde é o sistema de água? Eu preciso aqui do martelo, que eu já vi que tem coisa ali. Gente, será que o sistema de água, eu acho que deve ser lá onde a gente tava na chave para o Water System. Que é aqui, ó. Vamos ver. Eu acho que deve ser por aqui, gente. Deixa eu entrar aqui, gente. Antes que essa véia venha e me lasque. Eu vou chamar ela para cá, ó. E a gente tenta descer lá. Gente, tá caindo o mundo aqui do nada. Tava o maior solzão. Tava aqui de short top. E agora, do nada, o mundo está caindo. Vamos ver, gente. Ó, ela não tá aqui. Eu tô achando que é aqui, ó. Em algum lugar aqui. Aqui? Porque aqui foi onde a gente ligou a água, certo? Onde é isso, gente? Que não faço ideia. Opa! Dá para pegar o balde. Pail. Para que eu pego o balde, gente? Agora eu fiz barulho e me lascar toda. Não acredito, gente. Perdemos. É lógico, né? Está aí na capa para vocês. Eu não sei para que serve o balde, mas eu acho que a gente deve pegar água com ele. Enfim, não sei. Vamos treinando e vamos tentando e vamos conseguindo, beleza? Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.